Qual é o Maracanã? Galera, acordamos cedo hoje, chegamos aqui 7 da manhã, mas é porque um bom motivo, né Tiago? Ótimo motivo, né? Convidado especial, Gabriel Jaú, você é muito bem-vindo. Daqui a pouco tem treino do basquete do Flamengo, então ele veio aqui conversar com a gente um pouquinho. Bateu um papo, assim, pra começar, quando você chegou no Flamengo na última temporada, de cara você veio pro Maracanã. Então a gente vai começar o nosso papo hoje diferente. A gente sempre pergunta, como é o clima de estar aqui? Como é que foi chegar no Flamengo logo de cara vir curtir o jogo aqui? Bom, primeiramente agradecer o convite de vocês. É muito feliz de estar podendo participar aqui da TV Maracanã. E foi uma sensação inexplicável, né? Foi um clássico que eu vim, então o estágio estava lotado e estava a coisa mais linda. Então pra mim foi uma emoção muito grande. Acho que foi a minha primeira vez no Maracanã como torcedor. E já tinha visitado aqui, já quando eu vim com os meus pais uma vez pro Rio. Mas em jogo, o jogo mesmo eu nunca tinha vindo. E foi uma sensação bem, bem legal de estar presenciando a torcida. De estar podendo vivenciar como que é a torcida rubro-negra aqui. No dia tu veio com o Mineiro, se não me engano, e com o Olivinha, né? Isso, vim com os dois que já estão mais ambientados, né? Como é que foi curtir o jogo aqui com o Olivinha? Porque todas as vezes o Olivinha vem aqui, filho. Ele gosta, né? É, o festival no Instagram. O Olivinha é fanático. O Olivinha é um cara sensacional. O Mineiro também sempre vinha também nos jogos. Então eles foram me guiando ali. Já viemos aqui pro camarote do Flamengo também. Então foi bem maneiro. O Olivinha pulando que nem dois do meu lado. Torcendo pra caramba. Então foi bem legal e bem engraçado também. Cara, e chegar o Flamengo, que é um time que... Tava até pensando nisso mais cedo sem a time ir pra cá. De muito tempo, desde 2008, 2009, quando começou o NBB, o Flamengo sempre tem uma expectativa enorme de ser campeão, né? Ganhou vários títulos e tudo mais. Como foi pra você chegar nesse momento? Você já tinha vindo muito bem do Bauru, que também é outro time enorme, né? Do basquete. Como que é chegar no Flamengo e ter essa expectativa toda da galera em cima? Cara, é... O que a gente sempre fala é... É o sonho de todo jogador jogar aqui no Flamengo, né? Todo jogador de basquete. Qualquer esporte, eu acho. E tá podendo representar agora uma família... Representar o Flamengo. Tem a pressão, lógico, de ter resultado, de tudo mais. Mas é uma sensação muito boa, porque você... Você fala que é jogador do Flamengo hoje em dia, é um motivo de os caras te idolatrar, né? Então é bem legal essa sensação. E sou muito grato e muito feliz de estar podendo participar já na segunda temporada minha aqui. E estar podendo dar sequência no trabalho, não só um ano e sim, ou alguns anos na sequência. Então, tô muito feliz e quero continuar também. É um... Eu acho que daqui do Brasil é o melhor time pra se jogar, de estrutura, de tudo. Então, eu acho que os melhores têm que estar aqui sempre. Então, eu quero estar entre os melhores e continuar aqui no Flamengo pra isso. E como que tá o Jaú que chegou na última temporada se adaptando pro Jaú de hoje? Que a gente vai falar daqui a pouco, já foi MVP aí, de uma data muito importante. Mas como é que você olha pra essa última temporada e fala, cara, quanta coisa já aconteceu? O que que eu já mudei? O que que eu já me adaptei? Como é que tá essa diferença? Bom, o primeiro ano é aquela indecisão, né? Se vai se adaptar, se não vai. Eu sempre me mantive muito focado no primeiro ano aqui pra poder me adaptar ao jeito do Gustavo, que era um jeito totalmente diferente do que eu vinha trabalhando. Então, eu me dediquei a isso. Eu acho que isso ficou mais fácil de me enturmar, principalmente com os atletas que já estavam acostumados a jogar aqui no Flamengo. E em relação a essa questão de pressão e tudo mais, eu já... é uma coisa que eu gosto. Então, isso foi, teoricamente, o mais fácil pra mim. Mas acho que é mais em relação à parte tática, essas coisas que eu tive que me adaptar. E foi bem tranquilo por causa desse empenho que eu tive, sabe? De me dedicar ali no dia a dia pra poder escutar o Gustavo e também entender como que era o sistema, as coisas que eu precisava fazer. Então, só que esse ano agora eu tô tendo uma responsabilidade maior, né? Jogando um pouco mais minutos. Então, eu tô me dedicando também, acho que é mais a parte psicológica mesmo, de entender os momentos, que é a hora que precisa jogar mais duro, pra também tomar cuidado com as faltas e tudo mais. Eu acho que esse é o principal ponto pra mim nessa temporada, que tá sendo, saber os momentos certos de tomar cuidado, pra estar até o final do jogo, porque o time precisa da minha ajuda também. E tem uma galera que agora tá vivendo o que você viveu no ano passado, né? Que o Flamengo mudou bastante o elenco pra esse ano. Sim. E acho que é um dos elencos, pelo menos assim, de nome, jogador pro jogador, acho que é um dos elencos mais fortes que o Flamengo já montou nesses últimos tempos, assim. Como que você vê essa adaptação da galera agora que chegou? E qual a sua opinião também sobre isso, assim, do elenco ser tão forte, de ter tantas peças que, como você falou, você tá tendo mais minutos, mas acho que todo mundo tem que entender que talvez não tenha tantos minutos quando tivesse em outro momento, né? Ah, isso no time, isso graças a Deus, é uma coisa bem tranquila. Desde o Olívia, que tá aqui há mais tempo, até os que chegaram agora, até os mais novos, isso tá sendo bem tranquilo. Acho que muito por conta do nosso clima do dia a dia ali. A gente criou uma amizade muito legal, todo mundo ali. Então, fora de quadra, a gente também tá conversando, tá saindo junto pra comer, pra fazer qualquer coisa, qualquer reunião em casa. Então, isso acho que ajuda muito dentro de quadra, né? A gente, quando consegue transferir essa união de fora da quadra pra dentro da quadra, essa comunicação, eu acho que facilita muito e o time todo, teoricamente, ganha, né? Então, por mais que a comissão técnica, lógico, seja um pouco mais separada e tal, eu acho que isso, na ordem de quadra, quem decide é os jogadores. Então, a gente precisa estar bem unido nessas horas e isso tá facilitando muito em relação a cada um saber o seu espaço também, saber o que cada um faz pra ter o momento de cada um. Eu até falei em umas entrevistas atrás aí, falei, acho que foi do Super 8, se eu não me engano, o bom é que o Flamengo hoje não precisa de um jogador pra ganhar todos os jogos. A gente pode ter um dia que vai brilhar o Gui, um dia que vai brilhar o Didi, outro dia que vai brilhar a Olivia, outro dia eu. Então, todo mundo ali tem condição de ser o cara do time e isso que é o bom. E é uma coisa que a gente entendeu muito bem ali e acho que é por isso que a gente vem conseguindo fazer bons resultados aí. A gente teve a infelicidade de não sair com o título da BCLA, que é uma coisa que marcou muito a gente, mas a gente sentiu e também já soube engolir e seguir em frente porque a gente já tinha um playoff pra começar. Então, eu acho que isso é muito da nossa conversa do dia a dia ali, pra todo mundo se encaixar bem. Isso que a gente ia perguntar, né? Como é que foi esse... Tinha uma expectativa muito grande, né? De chegar na final, de ter essa chance. Como é que foi pra vocês num período tão pequeno, né? De tempo que já teve que virar a página, começar um playoff, ter voltar pra casa e falar, cara, vamos em frente, vamos buscar outras coisas, vamos buscar outras conquistas. Como é que o grupo conseguiu suportar, assim, depois desse resultado? Cara, acho que o Gustavo falou muito algumas coisas que foram importantes pra gente. A gente, lógico, chegou no primeiro treino um pouco mais cabisbaixo e tal. E é uma coisa que ele falou, a gente tem que seguir em frente. Não dá pra gente consertar o passado, o que já passou, passou. E a gente tem que olhar pra frente agora o nosso próximo objetivo. A gente vem de uma temporada muito boa, de excelentes resultados, então não pode uma derrota dura como essa nos abaixar completamente. Então a gente tem que continuar com a guarda alta, sabendo que a gente tem outro título pra disputar agora. E aprender com os erros que a gente teve na BCLA pra agora no NBB sair com as vitórias e também chegar na final e poder estar disputando o título e fazer uma coisa diferente da BCLA. E falando de vitória, recentemente, Maracanãzinho teve um título do Flamengo, teve alguém ganhando o MVP aí da final. Como é que foi aquele momento aqui no Maracanãzinho, conquistar um título? Eu lembro que a gente tava na cobertura do jogo, né? E aí quando acabou, o Livinho é muito emocionado, muito feliz, Gidi pro lado e pro outro. Cara, meu primeiro título pro Flamengo, meu primeiro título, eu sempre quis. Você como melhor da final também, todo mundo aplaudindo muito, a galera unida. Como é que foi pra você aquele jogo ter sido eleito o melhor da partida e ter conquistado o título do Flamengo também? Cara, eu acho que o Super 8 em si foi muito especial. Eu joguei contra a minha ex-equipe, né? Aqui no Maracanãzinho. Depois a gente teve o jogo contra o Vasco, se eu não me engano. Foi o Vasco e depois o Unifacisa, né? Então foi assim, dois jogos também excepcionais de todo mundo assistindo a gente ali, nos apoiando. E tá podendo ganhar um título em casa pro Flamengo é surreal, né mano? A torcida apoia muito, os jogadores estão, todo mundo muito feliz ali. Acho que praticamente todo mundo era o primeiro título pelo Flamengo. O meu foi o primeiro, o do Didi, o do Gui também. Então a gente tava realmente muito feliz e almejando muito isso. E o MVP acho que foi consequência. A gente teve ali até uma disputa, acho que ficou por um ponto de eficiência só aí o Gui. Então foi bem disputado ali. Mas é uma coisa que ia ser natural, sabe? Do jogo e acabei tendo a felicidade de sair como MVP. Mas o Gui também mereceu extremamente esse MVP. Então muito feliz por essa conquista. E eu tenho certeza que a gente, pode ter certeza que a gente almeja muito mais isso agora com o NBB. Cara, e falando de NBB, você já tem alguns anos aí de experiência no campeonato, né? Claro, a gente vai entrar nesse ano especificamente, mas assim, como que você vê a evolução do NBB em si? Você acha que tá melhor? Você acha que as equipes estão mais preparadas? Não só o Flamengo, mas o campeonato em si. Como é que você vê essa evolução do NBB nos últimos anos? Eu acho que vem sendo boa, principalmente pra dar espaço pra novos jogadores. Tendo mais equipes, automaticamente aumenta o número de jogadores, né? Então, eu acho que isso tá sendo um ponto importante, porque vem uma geração muito mais nova que agora. Então, precisa dessa reformulação um pouco nos times. E também pra os meninos mais novos ganharem espaço, entender como que é o NBB, que é um estilo diferente de jogo da base, né? Então, principalmente nos times que estão no topo da tabela, é uma questão muito mais tática. A questão não depende só de um jogador. Então, são coisas diferentes da base, que você geralmente se destaca, você tem que pontuar, você tem que fazer tudo pra se destacar. Então, por exemplo, aqui no Flamengo, você não vai ter um cara que vai fazer 30 pontos todo jogo. Você vai ter todo mundo ali na média de 10, 15 pontos ali. Então, acho que essa é muita diferença do adulto pra base e que é bom pra essa molecada que tá vindo agora pegar esse ritmo também. Se eles querem evoluir, se eles querem continuar jogando em alto nível, eu acho que esse é o ponto. E tá sendo muito bom. Então, eu acho que esse ano tem 19 times no NBB, tem o Botafogo que entrou de novo, Brasília que sempre vem com um time bastante novo, o Pinheiro sempre vem com um moleque da base que vem evoluindo ali. Então, acho que tá sendo bem importante e muito bom esse NBB aí. Você citou o Botafogo, né? Agora temos o segundo jogo da série. Primeiro jogo vocês abriram uma vantagem grande, aí depois o Botafogo veio correndo pra tentar diminuir e tudo. Como você vê esse confronto? Acho que o Flamengo é muito favorito pra todo mundo, mas tem o elemento clássico, obviamente. E, claro, essa fase final de NBB. Como você vê esse confronto aí? Como é que tá a expectativa pra amanhã? E o que você acha do time do Botafogo? Como você falou, tem jogadores jovens, mas também tem alguns jogadores que já com passagem já no NBB e tudo. Tem até um polêmico ali com o Gustavinho no final do primeiro jogo. Fala pra gente um pouquinho desse confronto. Bom, a gente sabe que é um clássico carioca, né? Independente se fosse no Campeonato Carioca ou agora nos playoffs, ia ser faca na caveira entre aças, né? Porque é uma rivalidade muito grande de Flamengo e Botafogo. E a expectativa é das melhores. A gente teve essa situação, mas na verdade o que aconteceu foi por uma coisa que aconteceu no jogo. Um ato, um pouco de violência no jogo, que eu acabei tomando uma porrada nas costas e isso me causou uma inflamação no nervo. Então, vem num processo de recuperação também. Então, são as coisas que acontecem no jogo que acabam irritando um pouco, né? Por um ato desleal. Mas isso não impede a gente manter focado no nosso objetivo. A gente sabe que tem o segundo jogo, eles têm jogadores muito bons lá. Os dois americanos são extremamente ofensivos, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eles têm o argentino Santiago também, que a gente sabe o quanto ele pode agregar ali no time e converter umas bolas importantes. E os outros meninos também. O Emmanuel vem vindo muito bem, vem crescendo muito na temporada. É um grande amigo meu, então eu torço por ele, mas agora Botafogo e Flamengo eu tenho que matar ele, literalmente. Mas eu acho que vai ser bem legal esse confronto. O primeiro jogo já foi bem disputado, porque a gente teve o segundo tempo um pouco mal, mas conseguimos segurar a reação um pouco deles ali no final e sair com a vitória. Mas o segundo jogo a gente vai com certeza entrar muito mais focado nessa questão do apagão que a gente teve ali, que nos causou tirar vantagem de 20 pontos. E assim, o playoff tem um sabor especial, diferente no clima do grupo do Flamengo, que é óbvio que é a busca do título, mais uma conquista, mas também a despedida do Olivinha, que anunciou recentemente que depois da temporada vai se aposentar, vai tentar, vai ficar um pouquinho longe das quadras. Como é que está sendo esse clima para vocês? Acho que o Olivinha tem esse ponto de ser uma referência no grupo, de ser um ídolo para a torcida. E para muitos jogadores que cresceram, passaram tempo ali do lado dele, como é que está sendo internamente? Tem aquela brincadeira? Vamos embora, vamos conquistar isso para você. Estamos juntos. Como é que está o clima de vocês? Não, isso a gente já conversou desde o Super 8, na verdade. Ele anunciou para a gente isso no Super 8. E desde lá a gente vem nessa mentalidade. Pô, vamos fazer essa temporada da vida do cara de novo. Tentar conquistar todos os títulos. A gente não conseguiu a BCLA, mas agora vamos ter mais um título para ganhar. Então, isso a gente tem em mente, sim, de também trazer essa felicidade da última temporada do Olívio. A gente sabe o quão importante ele é e o quão importante ele é para o Flamengo. Então, ele terminar a temporada em alto nível vai ser bom para todo mundo, sabe? Não só para ele, mas como para a gente também, que estava do lado dele na última temporada. Ele vai ter essa recordação, nós vamos ter. Então, isso que é o legal. E o Olívio é um cara sensacional, né, mano? Ele brinca com todo mundo, deixa o clima ali. A energia que ele põe dentro de quadro e fora de quadro é muito boa. Então, é um cara sensacional e que a gente tem um carinho muito grande aí. Suja bola. Cara, e falando do Olívio e até você também na posição de vocês ali, claro, de basquete, uma coisa que impressiona muito dele é o número de rebotes que ele tem já na história do NBB, no Flamengo e tudo. Eu queria que você faça um pouquinho da importância disso no jogo hoje em dia, sabe? De qual o importante é vocês conseguirem garantir tanto rebote, tanto na defesa quanto no ataque, acho principalmente também, para o jogo do Flamengo fluir bem, para o jogo do Flamengo conseguir dar os resultados que vocês precisam. Não, no basquete é um dos pontos principais, né, o rebote principalmente ofensivo. Você tem mais uma posse de bola de extrema importância, você tem mais uma chance de converter outra cesta e aumentar a vantagem ou diminuir. Então, o que o Olívio faz é, muitas vezes, muitas pessoas não vêem, falam assim, ah, pô, o Olívio fez seis pontos e pegou dez, doze rebotes. Mas não sabe o quanto isso impacta no jogo, né? Às vezes, os doze rebotes que ele pegou foi convertido mais dez, vinte pontos ali, que ninguém viu e falou que, ah, foi o outro que converteu. Então, assim, mas isso é uma coisa que nós do basquete, quem entende um pouco de basquete já sabe isso daí. E a gente sabe o quão precisa ser valorizado isso. Acho que a minha função hoje no time é bem parecida com a do Olívio, nessa questão de rebote. Então, principalmente eu, vejo bastante isso, sabe? O quanto ele é raçudo no rebote e me inspira bastante também. Desde quando eu comecei a jogar, o Olívio, o Hatch, o Shilton, são caras da minha posição ali que sempre estavam disputando rebote. E são os caras que eu sempre pude jogar, pude ter aquele dia a dia e pegar uma dica ou outra ou jogar contra também. que joguei sete anos em Bauru, então eu joguei muito contra o Olívio. Então, assim, essa conexão de poder trocar experiências também é bem legal com eles. E a gente sabe o quão importante ele é nessas horas. Às vezes o time está um pouco para baixo, ele entra em quadro, pega dois, três rebotes ali e já põe o time com a motivação mais para cima, faz dois pontos, faz três pontos que agora... Me ajuda a levantar a galera também. Então, isso está sendo muito importante e ele está sendo uma peça muito importante nessa temporada também, por mais que seja a última dele, todo mundo acha que ele não está ajudando, mas está ajudando extremamente ali a gente e dando um suporte bem legal também fora de quadro para todos ali. E a gente estava falando antes aqui também da questão da torcida do Flamengo, né? Acho que você puder falar um pouquinho do quanto faz a diferença e da importância de ter eles também do lado nessa fase agora, principalmente o Botafogo. E talvez, quem sabe, até pegando o Vasco em uma fase seguinte, né? Não, é de extrema importância, né? A gente sempre está lotando uma maracanazinha, é uma motivação a mais para a gente, é o nosso sucesso do jogador dentro de quadro. Então, eu sempre falo nas entrevistas, o apoio sempre ali perto, quando está tudo lotado, é extrema. Tanto para a gente levantar para cima, quanto para o outro time ir para baixo, sabe? Então, é uma peça muito importante no basquete e a gente precisa desse calor da torcida rubro-negra sempre. Principalmente agora essa fase de play-off, que é a mais importante para a gente aí. Chegou de boé, agora olha só. Seleção brasileira, recentemente você teve presente sempre com o Gustavinho, que estava no comando ultimamente. Como é que era para você estar ali, ter essa dobradinha com o Gustavinho? No Flamengo, vocês brincam do coach, treina cedo, vamos embora, e daqui a pouco estamos na seleção também. Era uma coisa que acho que todo jogador busca, né? Ter um espaço na seleção, representar o país. Como é que é para você esse segundo tempo, assim? Gustavinho no Flamengo, Gustavinho como teve na seleção? Bom, na verdade, meu primeiro contato com o Gustavinho foi na seleção, né? A gente já jogou contra e tudo, mas a favor foi o primeiro contato na seleção. E desde então eu venho me adaptando e quando eu cheguei no Flamengo eu já estava um pouco mais adaptado ao jeito dele. Então, lógico, são distintos algumas coisas de parte tática, essas coisas, mas o padrão de jogo, de intensidade, de ter que ir para o reboche, ter que voltar para a defesa, marcar bastante, isso é indiferente para os dois, sabe? Então era tudo meio que precisava fazer realmente. Então, o Gustavinho é um cara que me deu muita oportunidade tanto aqui no Flamengo quanto na seleção, e sou grato a isso. E, cara, acho que a pressão é praticamente igual, porque a gente sabe o quanto a torcida cobra aqui no Flamengo e quanto o Brasil também cobra por resultados importantes e tal. Então, a gente sempre tenta trabalhar ali no limite. Então, eu sempre sou um cara muito esforçado para fazer tudo o que ele pede. E está sendo muito legal, acho que ele ganhou uma confiança muito grande em mim, principalmente agora nessa temporada, a gente está um tempo junto. E quero conquistar isso cada vez mais aí. E agora a gente tem uma próxima etapa de seleção, né? Com o treinador velho conhecido da seleção, mas qual a expectativa? Vocês têm, óbvio que sempre tem aquele espera, será que eu vou ter um espaço, será que eu vou ter essa oportunidade? Como é que está o olhar para essa próxima fase da seleção? O que você espera ali? Óbvio que esperar estar lá é certo, mas como é que está essa cabeça também? Eu acho que a gente tem que se adaptar o mais rápido, né? É uma mudança que aconteceu um pouco inesperada para nós jogadores, mas a gente tem que dar um passo para frente logo, porque a gente tem a parte mais importante do esporte mundial. Então, a gente tem o pré-olímpico agora para focar, para poder ganhar e ter a vaga para a Olimpíada. Então, eu já tive, eu acho que umas duas, três oportunidades de estar com o Petrovic. E então, eu estou muito grato de poder ter essa oportunidade de novo também, de poder conhecer um pouco mais ele. Acho que eu fiquei um pouco retraído nas primeiras, por ser minhas primeiras seleções de adulto. Então, eu quero estar mais solto também, poder mostrar para ele algumas coisas que eu posso fazer a mais. e tenho certeza que a gente vai conseguir essa vaga para as Olimpíadas. E esse é o principal objetivo nosso, de todos os jogadores. A gente sempre vem conversando, desde o... Antes do Mundial, a gente já vinha conversando, não, vamos conseguir essa vaga. E todo mundo está bem empenhado, sabe? Os meninos, o Iago, o Bruno, são caras que eu tenho amizade fora de quadro também. Então, é... Cara, é... A vontade deles de estar conseguindo isso para o Brasil é muito grande também. Cara, e falando disso, de Olimpíada e tudo mais, acho que não tem como a gente não citar também a questão da seleção dos Estados Unidos, né? Assim, os caras convocaram todo mundo. Fala um pouquinho sobre isso, assim, de como você vê, obviamente, essa convocação da seleção deles e como seria, assim, cara, como que faz para enfrentar um time desse, assim? É muito complicado, né? Cara, acho que é uma oportunidade única, né? Poder estar vivenciando isso com os melhores dentro de quadro, né? Eu acho que se eu estivesse na seleção e tiver um jogo Brasil e Estados Unidos, eu com certeza gostaria de estar em quadro o maior tempo possível, porque não só é uma experiência única você poder disputar com os melhores do mundo, como também em relação à visibilidade para você, né? Então, você demonstrar o quanto você pode contra os melhores do basquete americano é uma visibilidade muito grande para você almejar coisas maiores, você poder estar num outro time, tipo o Real Madrid, por exemplo. Então, é uma coisa extremamente importante também para a carreira do atleta, por mais que saia com a derrota ou saia com a vitória, isso, teoricamente, fica um pouco indiferente, mas poder ter essa experiência de jogar contra LeBron James, Anthony Davis, jogar contra os caras que hoje são referência para o mundo, é uma sensação inexplicável. Nosso jogo contra o Orlando mesmo, por mais que os caras acabaram poupando um pouco os jogadores principais, foi uma experiência incrível para mim, estar podendo vivenciar tudo o que a NBA proporciona, tudo o que um jogador, na verdade, a gente só viu um pouco do dia a dia, né? Porque com certeza tem muito mais coisas, né? A parte de recuperação e tal, mas a parte de estar na quadra, o centro de treinamento dos caras, você vê o que a NBA dá para os caras é uma coisa fora do comum, sabe? Então, é muito legal ter essa vivência com os melhores. É, isso é até outra coisa que eu ia te perguntar, assim, o Flamengo tem feito bastante esse intercâmbio com a NBA e tudo, né? E tem duas coisas que acho que chamam a atenção, deve ser essa diferença, assim, quanto que a estrutura lá é avançada e tudo mais, e eu acho muito legal também que sempre que vocês vão para lá, tem torcida do Flamengo também nos jogos lá em Orlando, nos Estados Unidos. O Flamengo tem por todo lado, cara. Uma coisa que me impressionou muito, eu também não sabia um pouco da história, depois eu procurei saber com o pessoal, Brasília, cara, foi um, assim, extremo, o tanto de torcedor que foi assistir a gente, acho que deu 11 mil pessoas no nosso jogo contra o Brasília, e, cara, a parte de cima lotada de Flamenguista. Então, foi bem legal, parece que a gente estava realmente jogando em casa, sabe? E depois eu procurei saber o porquê que tem bastante em Brasília, Nordeste, e o pessoal falou que, né, por causa da TV Globo, sempre passavam os times do Carioca e tal, era mais a TV do Rio de Janeiro que passava lá, e por isso tinha muito Flamenguista, muito Vascaíno, todos os outros torcedores dos times Carioca. Eu falei, pô, que legal, né? E, pô, parece que você está jogando em casa, essa é real, parece que a gente estava jogando Maracanãzinho. Então, é bem legal, porque todo lugar que a gente vai, pode ser no Sul do país, pode ser no Nordeste, pode ser em qualquer outro lugar, vai ter torcedor Flamenguista, e isso é bem legal ver o apoio. Pode ser a torcida pequena, eles estão cantando, estão vibrando, quando a gente foi para Buenos Aires lá jogar a segunda ou a terceira fase da BCLA, tinha lá em Buenos Aires também. Então, assim, é bem legal. Eu falo assim, caraca, como tem Flamenguista espalhado para todo lado, cara, impressionante. Cara, falando do teu jogo um pouquinho, assim, a gente estava falando de NBA agora, você falou também do Hatch, do Shilton, tudo mais. Quem que você teve de inspiração principal, assim? Ou se tem alguém de hoje, ou até do passado mesmo, quem que você costuma olhar para moldar um pouquinho do seu jogo? Você é que tem isso, né? Cara, eu me inspiro muito no LeBron James. É, lógico, ele tem um estilo de jogo diferente, mas em relação a fazer um pouco de tudo, sabe? De poder dar assistência, de poder pegar rebote, de poder ser o cara que vai finalizar o jogo também. Então, ser um cara importante na pontuação. Então, é uma coisa que eu pego muito dele, que é um dos primeiros caras que eu vi jogar. Eu aprendi a gostar de basquete jogando videogame, né? E o primeiro time que eu vi foi o do Anderson Varejão, que era o Cleveland Cavaliers, que era ele e o LeBron James. Então, para mim, os dois são muito referência. O Varejão na parte de jogar embaixo, de disputar rebote, de ser raçudo pra caramba. Então, isso é uma coisa que eu peguei muito, admirando o jogo dele também. E o LeBron James nessa questão de... O cara faz de tudo, sabe? O cara vira armador, puxa contra-ataque, pega bastante rebote, faz bastante pontuação. É um cara importante no time. Então, é uma coisa que eu tento fazer também, sabe? E... É lógico, é um processo muito longo, por isso você tem que fazer tudo. Mas é uma coisa que eu acho que eu venho conseguindo fazer bem. Principalmente essa questão de, às vezes, pegar, puxar contra-ataque, dar uma assistência. A gente tem até uma situação no jogo, contra o Botafogo, que o Balbi correu comigo contra-ataque. Eu vi ele antes, passei pra ele. Geralmente, é o contra ele, que passa pra eu fazer a sexta. Então, o pessoal até ficou falando, pô, sei que virou armador agora. Então, é uma coisa engraçada, mas, ao mesmo tempo, é muito boa, porque, às vezes, o time adversário não espera, né? Então, é um ponto de vantagem pra gente aí. A gente vai chegando ao final aqui. Daqui a pouco tem treino, Gustavinha tá ali, vamos embora, vamos embora. Daqui a pouco aparece aí. Pra encerrar, acho que a gente não podia perguntar outra coisa. A gente tá numa reta final de NBB, uma chance muito grande do Flamengo, que tá numa temporada muito boa. Um ano de pré-olímpico, quem sabe uma olimpíada. Hoje, se você chegar e falar assim, cara, eu tenho um grande sonho ainda no basquete. Onde você espera chegar? O que você espera conquistar ainda nessa carreira? Tem muita água pra rolar, a gente sabe disso. Mas, quando você olha, se chega em casa, bota aquela cabeça no travesseiro, onde você espera chegar hoje? O basquete pro Jaú. Cara, o meu foco principal mesmo era a NBA, mas isso lá, antes da minha primeira lesão. Mas hoje eu tenho uma cabeça muito mais focada no onde eu tô agora, sabe? Eu acho que o meu principal objetivo era ganhar o Mundial pelo Flamengo esse ano. No caso, ganhar a BCLA e depois o Mundial. Esse era o meu maior sonho hoje, como principal objetivo da temporada. Infelizmente, a gente teve a derrota na BCLA, então vai ter que ficar pro próximo ano. Espero ficar pro próximo ano pra poder conquistar a BCLA e em julho do outro ano, julho, agosto do outro ano, poder disputar o Mundial. Eu acho que hoje é meu principal foco esse Mundial de clubes e a vaga pra Olimpíada. Vai rolar, os dois. Os dois. É isso aí. Deus quiser. Obrigado pela presença, é uma honra de ter aqui. Você tá em casa, Maracanãzinho, Maracanã. É isso. Tem Flamengo e Botafogo sexta-feira no Maracanãzinho, tem Flamengo e Botafogo no Maracanã domingo. Então tá tudo em casa. Boa sorte, sucesso. Valeu, muito obrigado. A gente se vê na quadra ali já já. Obrigado pelo convite aí. Vamos embora, vamos conquistar esse título aí. É isso aí. Alô, galera do Mengão. Maracanãzinho sexta-feira, Maracanã domingo. A gente espera por vocês. É isso. Até a próxima. Abraço. Se inscreva na MaracaTV. Venha conhecer o Maracanã, faz o tour, vai lá na forneria. E venha apoiar também o Mengão no basquete no Maracanãzinho. É isso aí. Valeu. Valeu, gente. Valeu, valeu. 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 Obrigado.